Essas frutas por cima, diz ela, uma delícia. Aqui no estúdio, pelo que eu tô olhando, tem essa possibilidade, viu? De açaí com as frutas por cima. E a Andréia também falando aqui que ela ama açaí. Evandro Arenza, você é do time que ama ou que não é muito chegado no açaí? O pão açaí com uma frutinha, com alguns desses produtinhos aqui. Melhor aí! Claro que eu gosto, muita gente gosta, nos acompanha. Nós já estamos aqui com os nossos convidados, a Ana Letícia Bueno, que é nutricionista. Também estão aqui com a gente o Thiago Cruz e a Vanessa Cruz, que são microempreendedores, que tem uma loja de açaí. E o pessoal gosta bastante desse tipo de produto? Conta aí pra gente. O pessoal ama ou odeia, né? Mas o pessoal ama. Eu creio que a maioria tá gostando mais. Primeiro fica aquela questão, ah, nunca provei. Depois que prova, a pessoa acaba se encantando. Essa mistura que dá pra fazer. Tanto com as frutas, com a parte de secos aqui, com paçoca, amendoim, chocolates. Então você pode inventar muitas coisas. Tem assim o carro-chefe, que é aquele produto, da licença, que o povo mais gosta. Qual que é esse? É o leite condensado, morango e leite em pó. Tem que ter esses três, pelo menos um deles. Pelo menos um deles. E sai bastante assim só no verão ou também no inverno? Eu acho bacana do açaí, de trabalhar com açaí, que ele sai até no inverno. Pra quem gosta, no inverno também vai. A gente era consumidor, né? Depois de virar microempreendedor, a gente pensou, se a gente gosta, por que o pessoal não vai gostar, né? Então vamos vender açaí até no frio, no calor. Onde tiver um açaí, a gente vai estar comendo ou vendendo. Esse aqui que é o mais vendido, Evandro Arenza, bem do jeito que eu gosto, que engraçado, né? Já tá pronta aqui, ó, em minhas mãos. Mas eu queria aproveitar a nutricionista, que tá aqui com a gente no estúdio do RIC Notícias Live também, pra já passar aquela pergunta que chegou da nossa audiência. Durante gestação e amamentação, as mamães recentes, pode açaí, faz bem mesmo ou tem algum tipo de restrição? Conta pra gente. Boa tarde e bem-vinda. O açaí, ele não tem... Oi, prazer. O açaí, na verdade, ele não tem muita restrição. Ele é um alimento em si super saudável. Ele é rico em antioxidantes, né? Em vitaminas A, B1, B2, C, D, E e K. Então são vitaminas muito antioxidantes. Também é um alimento energético. Então, assim, em questão de amamentação, é bom essa reposição de energia, porque é uma fase que a mulher gasta bastante, acaba tendo uma demanda maior. Porém, o açaí, ele tem um sabor muito forte. Então, assim, ele não predomina, apesar do sabor dele ser forte, ele não é predominante nem pro doce e nem pro salgado. Então, ele pode ser consumido de várias formas, né? Tanto assim, como vocês vendem no caso, quanto em preparações um pouco mais saudáveis pra consumir com mais frequência, e também na preparação de forma salgada. Geralmente, o açaí que é consumido nas regiões mais ao sul, né? Sudeste, sul do país, vem misturado com o guaraná, né? Isso que faz ele ficar um pouquinho doce. Isso, exatamente. Porque o açaí, ele... O açaí puro mesmo é o que é mais rico nessas propriedades, né? Que eu falei, ele é menos calórico e a forma de você identificar o açaí puro, ele tem a coloração bem forte de vinho, né? E ele também, ele não é tão cremoso assim, ele é uma forma mais líquida. A polpa do açaí, ele acaba sendo um pouco mais líquido. Ele também, na hora de consumir, de procurar o açaí mais puro, a gente também tem que prestar atenção na segurança alimentar, na questão da pasteurização. É importante ver se ele é pasteurizado. Essas formas de consumo que caiu no gosto popular, por ser doce e tudo mais, é uma opção para as pessoas consumirem assim com equilíbrio, né? Porque vem muitas calorias. Quando ele é adicionado com xarope de açúcar, ele se torna um pouquinho inflamatório, porque o açúcar é, né? Então, a gente tem que equilibrar ali no consumo, no dia a dia, diariamente, é interessante que seja o puro. Mas, né? Nada impede. Eu também gosto desse açaí consumo com menos frequência, mas no dia a dia, para auxiliar na amamentação e tudo mais, seria bom ele purinho mesmo. Mas, tem formas saudáveis também de você preparar ele no dia a dia. Então, por exemplo, escolher uma fruta que seja mais adocicada e bater ele com essa fruta. Também pode adicionar mel ou, se o paladar for mais doce ainda, um pouquinho de adoçante. E colocar grãos também, igual granola, frutas em si, né? Junto, que daí já dá uma equilibrada no... Aumenta ainda a gama de vitaminas e minerais. Por exemplo, o açaí adicionado com xarope, em 100 gramas, ele tem cerca de 110 calorias. Já o açaí puro tem 60. Então, ele pode ser consumido no dia a dia, em qualquer dieta, digamos assim, se a pessoa não tem alguma doença relacionada, né? Mas ele também, por ter muitas vitaminas antioxidantes, ele é anti-inflamatório. Ele previne o envelhecimento precoce. Ele também melhora, age na resistência à insulina. E ele também age como forma de prevenir até a hipertensão. Então, ele, no dia a dia, se for da forma mais pura, ele é super aprovado. Pra quem gosta, né? Tranquilíssimo. A gente tem até aí do teu lado na tela, Ana, essa comparação das calorias. Porque muita gente, sempre quando conheceu o açaí, né? Alguns anos, quando ele começou a se popularizar, pensava que era muito saudável, muito fitness. Mas, quando ele é assim, né? Batido com o xarope, ele já tem o dobro de calorias. Esse daqui que tá na minha mão, então, que tem o quê? Leite condensado, leite em pó e morango, é isso? Não quero nem perguntar pra Ana quantas calorias tem que eu vou comer já, já. Não quero ficar triste antes de comer. Mas, a Ana falou justamente do açaí puro, que não é tão comum aqui na nossa região. Ele é mais comum lá na região norte do Brasil. Mas, você encontra também aqui no Paraná. Vamos acionar a Simone Jacometti, que está em um lugar que vende uma comida bem típica lá do Pará. E vai nos mostrar como eles consomem açaí, porque eu tô imaginando que não é assim, ó, Simone. Cheio de leite condensado e morango, como eu não, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Manu. Olha, desse jeito fica muito gostoso. Mas, a gente vai mostrar aqui uma outra forma de consumir o açaí. Esse aqui é ele, in natura, né? Congelado. E a gente vai falar com o José Alto, que é dono aqui do Pará Food, que é um cantinho do Pará, em Curitiba. Tem cada especialidade aqui. E vamos mostrar aqui que dá pra consumir o açaí salgado. É isso mesmo, açaí salgado com todas essas opções aqui. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. O açaí, ele é neutro e o acompanhamento que muda, né? No caso, nós estamos com a opção de proteína. Camarão, charque, peixe. E aí, essa proteína, sim, é salgada e vai temperar o açaí. Mas como? Vamos mostrar aqui. Esse caldinho aqui, feito com o açaí, ele é salgado. Vamos lá. Eu vou experimentar e você fala. O que é que ele tem? Esse aqui é 100% o açaí. 100% no sentido que é o fruto e a água. O açaí, ele é só beneficiado com água. Então, esse aqui é 14% o açaí. E aí, a gente pode misturá-lo com essas opções aqui, que é a forma característica, como se come lá no Pará também. Sim. O nosso nortista, paraense, amazonense, ele normalmente, ele coloca a farinha de mandioca, a gosto, e belisca na proteína de sua preferência. Eu vou te imitar aqui. E... Eu vou colocar aqui a farinha. E olha só, Manu, Evandro, tem um peixinho para acompanhar, tem o camarão e tem aqui também o beijo. Ô, Simone. E vou experimentar. Oi, diga, Evandro. Eu gostei que o Aldo, ele experimentou o açaí antes de você. Ele mesmo produzindo, já conhece, mas ele gosta tanto que ele já experimentou o açaí. E o pessoal do norte, acha o quê da gente comer açaí misturado com doce, misturado com açúcar, hein, Simone? Olha, tem muita gente que vem do Pará para cá. Enquanto a gente estava esperando aqui para o vivo entrar, chegou uma cliente dele, que é do Pará, e veio buscar aqui esses ingredientes especiais que a gente só encontra aqui. E antes, eu vou confessar que eu comi também aqui a maniçoba. Eu vou até copiar porque o nome é tão diferente. Eu comi a maniçoba, ainda tenho o vatapau, caruru e o tacacá da Joelma. Tem o tacacá aqui também? Temos sim, diariamente. E a Joelma é responsável por essa busca do tacacá, porque muita gente canta esse Ritz, né, e tem curiosidade em conhecer o prato. Bom, a gente tem um camarãozinho para misturar aqui. Vamos ver se fica bom com o camarão também, né? Como é que faz aqui? Igualzinho. Você vai pegar o camarão e, como diz o nosso conterrâneo, põe para dentro. E o pessoal aqui do Pará, o que que acha que, quando vem aqui o curitibano, fica misturando um monte de coisa doce, comendo de outra forma? O paraense tem um termo chamado cavalo mordeu tua cabeça, mano. Você não tem domínio das suas faculdades mentais, né, algo do tipo. Mas o açaí, ele é um alimento diverso, eclético e respeita todas as formas de consumo. E não é unanimidade, entre os paraenses ou amazonenses, não é unanimidade em comer o açaí com uma proteína, com a proteína. Alguns admitem temperar a gosto com açúcar, por exemplo. Inclusive, esse peixinho que a gente está comendo aqui não é o peixe mesmo, né, que vocês costumam comer lá. Sim, é um peixe regional, é a tilápia, mas, por exemplo, lá nós temos os peixes do mar ou do rio, que é muito farto e é mais apreciado pelo conterrâneo. Ah, eu vou agora no bacon. É, o charque é... Charque, perdão, nossa, bacon nada, é charque? Isso, o charque não é... Esse charque, por exemplo, não é produzido no Pará, mas é consumido em larga escala no estado do Pará e Amazonas. Então, é uma cultura de consumo. Muito bem. E olha só, quem quiser mais informações aqui sobre esses pratos, inclusive, experimentar aqui os outros, você dá uma aula, inclusive, né? Perdão, não. É que nós nascemos consumindo. O açaí, por exemplo, é, digamos, é o resgate um pouco do ribeirinho, que não tem poder de renda. É um alimento que está de fácil acesso, gratuito. E a sua composição, nutricionista, pouco, explodou belíssimamente. Os nutrientes do açaí, por exemplo, é o que salva boa parte desse ribeirinho. Ah, então, olha só, vou mostrar aqui também que eu estou consumindo. Esse guaraná aqui, ele é característico, né? É o guaraná Jesus. É, o Jesus é um patrimônio material de São Luís do Maranhão. É, e a gente traz um pouquinho dessa regionalidade de outros estados. Então, nós temos aí a Serpinha, por exemplo, que é um, é a Serpaz, datada de 1961, no Pará. E que é uma cerveja que o paraense, o nortista em geral, aprecia. Olha, tá de parabéns. Ele que cozinhou, que fez tudo isso. Diz que não é, não é muito a área dele cozinhar, mas está tudo perfeito. Então, eu queria te dar os parabéns aí, pela cultura, por manter, por trazer, por apresentar isso aqui para nós, paranaenses. Nós agradecemos a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa cultura, do nosso recorte. É um povo que vem à busca de oportunidades, mas que não deixa de prestigiar o seu culinário. E obrigado aos paraenses, aos nortistas que prestigiam a gente. Pode vir, hashtag, arroba para food, você encontra ele nas redes sociais. Tá tudo bem consumir com açúcar também o açaí, igual a Manu. Diga, Evandro. Você gostou, a pergunta que não quer calar, você gostou do açaí aí, salgadinho, com camarão, ou prefere o com açúcar, com caraná? Eu gostei. Eu vou dizer que eu prefiro assim, salgadinho, viu? Eu prefiro misturado do que com o leite condensado, com o açúcar, com o morango, apesar de eu ser muito doceira. Essa forma aqui está aprovada, viu, Evandro? É, o açaí não tem nenhuma contraindicação, o que vai fazer mal, o que não faz tão bem para a nossa saúde, é o que você adiciona. Então, se você pega o açaí, que é doce, mas quer adicionar um, pega uma fruta que esteja bem madura, adiciona e não vai ter nenhum prejuízo para a sua saúde. Obrigada, Evandro. Obrigado, um abraço. Saúde! Obrigada, Simone Jacometti, ao vivo, deixando a gente passando vontade e imaginando aqui o gosto do açaí salgado, porque eu confesso que eu nunca comi. E aí, queria perguntar para vocês, que até falaram que eram clientes antes de vender açaí e agora trabalham com açaí assim, como a gente está mais acostumado, né? De encontrar aqui no Paraná, doce, com leite condensado, já experimentaram esse salgado? Já. E aí, você prefere como? A gente já experimentou ele puro, sem adicional nenhum, eu confesso que eu prefiro assim. Mas com peixinho, camarão, do jeito que a Simone comeu ali, comeu já também? Acho que dá para ir, viu? Já experimentou também? E eu queria dizer que aqui atrás, a gente deixa a mesa toda bonitinha, preparada, mas olha o tamanho dessa caixa de açaí, eu queria uma dessa, são 10 litros, olha aqui, ó. Que dentro desse é o açaí que eles preparam depois, né? Esse é o açaí natural, não tem açúcar esse aqui? Acaba tendo xarope, né, de Guarana? Ah, sim, que deixa ele mais docinho. Mas queria dizer que eu gostaria de açaí desse tamanho, assim, ó, desse pote aqui, ó. Esse pote lá em casa dura, assim, um dia, talvez, talvez, muito, talvez, dois, porque a gente gosta muito de açaí. Eu gosto com fruta, é, sem açúcar, né? Já tem o doce do Guarana. Você não gosta com leite condensado? Eu até gosto, mas eu não estou comendo ultimamente, mas, ó, gostei desse açaí aqui, ó. Tá até me molhando todo aqui, ó, perceba. Mas é, teve ao vivo mesmo, né? O blazer já está molhado aqui, daqui a pouquinho a gente vai se lambuzar de açaí. Eu vim para cá para descobrir se você também já experimentou o açaí salgado, em qualquer tua preferência. Salgado eu ainda não experimentei, e eu até fiquei com vontade agora, olhando a reportagem, né, com o peixinho, camarão ali. Igual a minha esposa falou, a gente experimentou ele puro, né, o 14% de açaí. E ele tem esse aspecto terroso, que muita gente fala, ah, o açaí tem gosto de terra. Não, mas parece uma areinha, assim, né, no paladar. E, mas o salgado ainda não experimentamos. Eu acho que não vamos ter que parar no para-food. Vocês que trabalham com açaí recebem a fruta ou vocês já recebem direto batido, assim? Não, nós temos uma parceira, né, o próprio Evandro mostrou aqui, nós temos essa parceira aqui de Curitiba mesmo, né. Então, eles já trazem para a gente ele preparado. Vocês não têm esse contato direto com a fruta, então? Não, não, não. Ali no dia a dia. Gente, o Evandro... Eu tô me servindo aqui, ó, porque eu gosto é de comer bastante, de colocar as coisas aqui, ó, no ao vivo. Enquanto a gente vai conversando, a gente tem que comer também, experimentar as coisas. E o bom, às vezes, é que tem alguns lugares que o açaí você escolhe, vem pronto já, né, a montagem do copo. Em outros lugares tem o... você se serve, é um buffet praticamente lá. O pessoal quiser conhecer vocês, visitar vocês, faz como? Bom, nós estamos localizados no bairro Tanguá, em Almeida de Tamandaré. E estão ali na rua Alberto Krause, 2.302. Então, bairro Tanguá, Alberto Krause, 2.302. Aí, Ana, pra gente terminar, vou pedir pra você se juntar aqui a nós. O Evandro já tá montando o dele, mas eu quero saber assim, você optou por comer o açaí doce, esse batido com xeró, porque a gente já sabe que tem calorias dobradas praticamente do que a fruta in natura. Como que a gente monta aqui pra deixar o mais saudável possível? Ó, o mais saudável possível seria com adição de frutas, né? Tá. E com adição de fibras também, no caso da granola. E o leite ninho, apesar de algumas pessoas acharem que não é saudável, ele é. Ele é apenas o leite em pó. Gente, só não tô fazendo direitinho aqui, né, doutora? Aham, tá aprovado. E assim, com uma baixa frequência de consumo também, nada impede de comer e colocar um chocolatinho, uma coisinha ali que você gosta, porque é um equilíbrio que é tudo, né? Na verdade, uma alimentação saudável é o equilíbrio de frequência do consumo. Tá, mas o leite em pó ali que você falou que não é tão vilão assim, ele não é muito calórico, então? Ou calórico é? Ele tem as calorias, mas também tem nutrientes. Então, assim, tem alimentos... Equilibra. As calorias mais calóricas, a gente coloca ali, digamos que na conta ali do balanço energético e às vezes fica tranquilinho. Depende também do gasto energético da pessoa, né? As pessoas que gastam mais energia podem te dar o privilégio, sim, de comer com mais frequência um açaizinho mais calórico. Então, pra gente fechar, assim, olhando rápido ali o que o Evandro montou, mais ou menos quantas calorias? Tem como saber? Ah, em torno, assim, se a gente for... Esse copo tem o que? Então, umas... 400 e meio. 400? É, vai dar em torno de umas 400 gramas, 400 calorias mesmo. Ah, tudo bem, 400 gramas, eu já achei que ia ser mais. É, se a gente for uma sorvete, né? Dependendo do jeito que você montar, pode chegar a mil e pouco, dependendo do tamanho do corpo. Eu não vou perguntar aquele que eu vou comer, eu não vou nem perguntar. Tudo com moderação, precisa comer todo dia também, dá aquela aproveitada, porque tem que beber a vida um pouquinho, né? Com certeza, essa é a moral da história, digamos assim, né? Eu já vou pegar aqui a minha colher também, Evandro Arenza, o meu açaí, já vi que...